Esta é uma ereção de um avestruz. Muitas pessoas vão dizer, mas não tem pênis ou não tem falo às aves. Isso é uma invenção, não é possível. Bom, é possível, vocês estão vendo. As ratitas, como o avestruz, elas possuem a estrutura fálica. Então eles incham essa estrutura, deixam ela tumefeita, só que é diferente do mamífero e da maioria dos répteis que possuem estruturas semelhantes. Na realidade, quando nós falamos do mamífero, nós temos o preenchimento por sangue, mas aqui, neste caso, nós temos o preenchimento por linfa, um mecanismo totalmente diferente que deixou dúvidas gigantescas em relação ao mecanismo evolutivo. Na realidade, descobriram que era de um ancestral e não foi necessariamente uma evolução, foi algo que conservou. Só que muitos outros animais existiu a mudança para um preenchimento do corpo cavernoso, por exemplo, por sangue, algo que não acontece nessas aves. Menos de 3% das aves apresentam essas estruturas fálicas, aquilo que vai ser referido como pênis. As demais não apresentam esse tipo de estrutura, então é algo incomum, por isso que faz com que as pessoas digam que não existe pênis nas aves. Existe a cloaca e é como se fosse um encontro da cloaca somente, o que é algo completamente diferente do que nós vemos no avestruz. Nós vemos algo assim semelhante também no jabuti, que também projeta uma estrutura semelhante a essa que vocês estão vendo. Semelhante.